O marido ideal, o emprego ideal, a viagem ideal, nada disso existe. Bem, não pelo menos nesse mundo. O mundo ideal... Calma, calma, calma. Antes de você rasgar o seu caderninho de sonhos e projetos para o futuro, vem aqui comigo que hoje a gente vai conversar sobre idealismo. Quando a gente fala de ideal, é muito mais fácil a gente entender o que significa o conceito justamente porque nós o utilizamos muito corriqueiramente na linguagem do dia a dia. Acontece que quando a gente fala de idealismo, as coisas mudam um pouco de figura porque não tem a ver diretamente somente com esse ideal de algo que precisa se realizar de forma perfeita. Quer dizer, até tem a ver. Vamos voltar no tempo para a gente entender essa história. É em Platão que o conceito de ideia, pela primeira vez, foi introduzido na filosofia. Ideia é a essência da realidade que não está aqui nesse mundo material, fazendo com que esse mundo material seja imperfeito e o mundo não material, abstrato, seja perfeito. Guarda isso porque o conceito de ideal guarda também um pouquinho do conceito de ideia platônica. Aqui a gente começa a entender que para o ideal se sustentar e também, portanto, para o idealismo, a gente já chega lá, nós precisamos dividir esse mundo entre aquele que é perfeito e aquele que é imperfeito. O perfeito se encontra no nível do abstrato e o imperfeito se encontra no nível do material concreto. Aqui, todo ideal se sustenta por uma divisão da realidade, um dualismo, em que nós estamos num mundo imperfeito e não temos ainda acesso ao mundo perfeito. Entendido o que é ideia e o que é ideal, idealismo agora ficou bem mais fácil. É aquele comprometimento que se tem com o ideal, com a busca desse ideal e mais com um balizamento da vida, das escolhas, da moral e também do pensamento, em outras palavras, da filosofia em relação e em direção a esse ideal. Que não existe aqui agora e também faz com que o idealista não exija que ele se manifeste de forma material e de forma imediata, urgente. Existem diversos tipos de idealismo e eles se manifestaram de diversas maneiras também durante a história. Porém, aqui eu quero separar dois mais importantes, que eu vou chamar de idealismo epistemológico e idealismo romântico. Ei, volta aqui, sai do mundo das ideias que eu ainda não terminei. O idealismo epistemológico, ele defende que a realidade só pode ser conhecida via ideias. E a gente não conhece as coisas em si mesmas a partir da sua materialidade. Nós só conhecemos as coisas a partir dos seus fenômenos, de suas manifestações fenomênicas. E essas manifestações fenomênicas são orientadas, organizadas dentro de um campo ideal. E como representante, nós temos o nosso querido Kant. Não, não é pra cantar não. É esse cara aqui, ó. De outro lado, nós temos o idealismo romântico, que é inspirado também um pouco no movimento que você já conhece pelas artes do romantismo, que acaba idealizando a realidade, percebendo que este mundo poderia ser melhor ou melhorado. A realidade, do jeito que é vivida, é desesperadora. E só a idealização dela pode dar um pouco de esperança para o ser humano continuar vivendo. Porém, essa esperança é inalcançável e, por isso, o sofrimento fica ainda mais latente. A partir desse pensamento, outros filósofos tentaram entender a realidade via idealização de uma maneira um pouco mais voltada para a natureza, para os afetos e para os sentimentos. Nós temos o Schiller, nós temos o Pfister e nós temos, no final dessa fila, já saindo até mesmo dessa romantização, o próprio Hegel. E o Hegel foi um cara responsável por fazer idealismo, mas abrir as portas para um outro movimento muito interessante chamado materialismo. E você se considera alguém idealista? Conta aqui pra mim nos comentários e deixa também a sua sugestão de um próximo ismo pra eu trazer aqui num vídeo. Mundo ideal 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 A CIDADE NO BRASIL